Que 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 Chicago não aguenta Beijo de certa vez, se não vai acionar Já sabe do teu plano, vale a controlar o estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão ver a exibir tua cabeça Ei, Capone, ele se te inventa Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Vem de me regras, abandona o palco agora Passa, compra, vê se nada, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, pode pra morrer em barras Ei, Capone, ele se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Eu sou o astralago Eu sou o astralago Vocês precisam acreditar em mim Eu sou o astralago Eu sou o astralago E conheço história do princípio e do fim Eu sou o astralago Eu sou o astralago Obrigada